Oi gente, tudo bem com vocês? Pois é gente, na videoaula de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa flor bem aqui, porque direto lá no blog eu coloco umas receitas de peças pra crianças, peças pra adulto e elas tem detalhes em flores, orelhinhas, pecinhas em crochê. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não domino a técnica de crochê, eu ainda tô aprendendo, então eu não tenho como ensinar pra vocês. Mas quem faz as peças pra mim é a minha mãe, então o que eu fiz? Eu pedi pra ela gravar pra gente a execução da florzinha que eu utilizei no casaquinho que vai estar com a receita lá no blog. Então agora você consegue pegar a receita do casaquinho, tá bom? E a receita da flor. Em breve, gente, eu pretendo gravar os casaquinhos, todos os casaquinhos que eu faço no começo ao fim, é porque eu ainda não peguei muita prática nessa coisa de gravar, tá bom? Então essa videoaula eu fiz com a minha mãe, a gente tava meio gripado e ficou um vídeo muito assim, sabe aquela coisa de gripe? E além disso, o vídeo ficou com algo um pouquinho barulhento no fundo, porque a gente grava no ateliê e o nosso ateliê é numa avenida, então eu tive que cortar muita parte do barulho, eu tentei reduzir ao máximo o som do fundo, mas ainda dá pra ouvir moto, carro, gente, enfim, gente, mas é porque o nosso ateliê fica numa avenida, tá bom? Outra coisa que eu queria lembrar é que eu tento sempre mostrar as receitas do começo ao fim, porque muita gente como eu é iniciante e quando as pessoas explicam uma pétala e depois corre pra última, a gente não entende e sempre dá uma dúvida. Então se você já é um pouquinho mais experiente no tricô e você não gosta muito desses vídeos muito longos, eu vou colocar pra você uma marcação no cantinho do vídeo, em algum lugar, pra você acelerar. Então vai tá assim, eu vou explicar a primeira pétala e se você já quiser ir pra última, você clica e o vídeo vai acelerar. No próprio vídeo ele vai correr um pouquinho, tá bom? Se você é iniciante como eu e deseja ver o vídeo do começo ao fim, basta ficar assistindo que a gente vai mostrar todos a pétala, a florzinha todinha em detalhes, tá bom? Então eu deixo um grande beijo pra vocês, um grande agradecimento à minha mãe que tava gripadinha, então ficou com a voz meio rouca na execução desse vídeo, ela ficou morrendo de vergonha, mas ficou muito legal o vídeo e eu não vou perder a chance de compartilhar com vocês, tá bom? Eu deixo vocês com um grande beijo e eu queria pedir antes de fechar o vídeo, eu queria lembrar que sim, vocês podem compartilhar os meus vídeos, não tem o menor problema e pra ajudar o meu canal no YouTube você pode fazer duas coisas, dá um like aqui no cantinho do vídeo quando você terminar de assistir, tá bom? E se você não quiser perder os próximos vídeos de tricô e crochê, não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube. Gente, eu tô rouca, quase que não saiu essa introdução. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aula. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma flor com oito pétalas simples de duas camadas. A gente vai iniciar começando aqui, introduz a agulha por baixo, dá uma viradinha, introduz, passa por dentro, puxa. E vamos começar com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos no primeiro corrente, introduz a agulha e fecha com ponto baixíssimo. Depois, feito a corrente, cinco correntinhas, a gente fechou com ponto baixíssimo, agora a gente vai subir com seis correntinhas. Uma, duas, três. Sendo que essas três correntinhas vai ser a altura de um ponto alto. A gente aponta ele como um ponto alto. E três correntinhas para o espaço. Duas, três. Dá uma laçada na agulha e faz um ponto alto ponto alto no elo. Temos um espaço. Uma, duas, três. Ponto alto. Prende nas cinco correntinhas. Um, duas, três. Ponto alto. Prende no círculo de cinco correntinhas. A gente vai contar oito espaços. Então, aqui tem um, dois, três. Porque a gente quer uma flor com oito pétalas. Então, três correntinhas. Então, três correntinhas. Um ponto alto no espaço de cinco correntinhas. Tá muito rápido? Não, praticamente não. Uma, duas, três. Um ponto alto no espaço de cinco correntinhas. Uma, duas, três. Um ponto alto no espaço de cinco correntinhas. Uma, duas, três. A gente dá uma apertadinha aqui. Mais um ponto alto. Um ponto alto no espaço de cinco correntinhas. Dois, tira dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, quando eu der três correntinhas, duas, três, eu vou fechar na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Então, aqui. Uma, duas, três correntinhas. E eu vou fechar com o ponto baixíssimo. Passa por dentro das duas argolinas e fecha. Agora, a gente vai fazer as pétalas. A gente vai começar na primeira, naquelas três correntinhas que formou uma argolinha. A gente vai dar um ponto baixo. Vai fazer uma laçada. Vai fazer o meio ponto. Vão ficar três argolinhas. A gente passa por dentro das três argolinhas. E vamos dar três pontos altos. Um, dois, três. Que é pra dar altura na pétala. E agora, a gente vai diminuir com o meio ponto. E um ponto baixo. Formamos a primeira pétala da flor. Na próxima, no próximo espaço, a gente dá um ponto baixo. Um meio ponto. E três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. E um meio ponto pra descer. E fecha com ponto baixo. Lembrando que a gente tá usando a linha Anne. e a agulha número um ponto setenta e cinco milímetros. Vamos fazer na próxima, no próximo espaço, a mesma coisa. Vamos repetir a mesma coisa. Meio ponto. Aliás, um ponto baixo. Um meio ponto. Três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Dois. Três. Meio ponto. E um ponto baixo. Nós vamos fazer essa repetição em todas as pétalas. Em todos os espaços. Agora que a gente chegou no último, no último espaço, pra formar a última pétala. A gente já fez os três pontos. O ponto baixo. O médio ponto. Três pontos altos. O meio ponto. O médio ponto. Um ponto baixo. E agora a gente vai fechar com ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo que a gente começou aqui, ó. Peraí, peraí. Ó. Tá aqui o ponto baixo. A gente introduz. Laça e passa e passa por dentro. Aí a gente fechou a carreira. Agora a gente vai fazer a segunda carreira de pétalas. A segunda camada. Então, a gente vai fazer um... Dá uma esticadinha na linha. Vai aqui por trás. Ó. Introduz aqui. Pega a linha. E dá um ponto baixíssimo. A gente levou dessa forma a linha lá pra trás. Quer que eu repita? Uhum. Então, é assim. A linha tava aqui. A gente fechou com baixíssimo. A gente dá uma esticadinha na linha. Vai com a agulha lá pra trás. Passa por aqui. Passa na frente dessa correntinha. Laça. E passa por dentro. E faz um ponto baixíssimo. Dessa forma, a linha vai lá pra trás. A gente vai fazer quatro correntinhas. Ou cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui nesse ponto alto da carreira anterior. e dá um ponto baixo. Formamos uma alcinha. Ó. Aqui atrás. A gente fez a alcinha que é pra colocar as outras pontas. uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Passamos por dentro do espaço, na frente do ponto baixo, do ponto alto da carreira de base. E damos um ponto baixo. Segunda argola de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vamos fazendo assim até completar as oito alcinhas da florzinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. 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 Botei mais uma aqui. E agora, a gente vai chegar na última. A gente vai dar um ponto baixíssimo aqui nesse espacinho aqui. Do ponto baixíssimo que a gente começou aqui no início. Então, a gente vem com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vamos fechar aqui nesse espacinho aqui. Ó. Vem aqui com um ponto baixíssimo. Aquele que você vai e passa por dentro das duas correntinhas pra fechar. E assim a gente fez as oito alcinhas, a alça, né? Pra fazer a segunda camada de pétala da florzinha. Agora, a gente vai fazer as pétalas da segunda camada. Já fizemos as oito argolinhas, alcinha, né? As oito alcinhas. E agora, a gente vai começar aqui. Na primeira alcinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Vai ser a mesma coisa daqui da primeira camada. A única diferença é que aqui a gente vai colocar cinco pontos altos. Então, a gente começou com um ponto baixo. Um meio ponto. Pra ela ir subindo. E cinco pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, e cinco. Um meio ponto. Um meio ponto. Pra ela já ir baixando. E um ponto baixo. E assim a gente fez a primeira pétala da segunda camada. Na outra alça, a mesma coisa. A gente vai repetir. Um ponto baixo. Um meio ponto. Que é uma laçada. Ficam três argolinhas. Passa por dentro das três. E os cinco pontos altos que vai dando altura na pétala. Um. Dois. Três. 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 Meio ponto e um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo em todas as argolas aqui de trás, até formar as oito pétalas. Vamos ficar dando alturas, ficando desse jeitinho aqui. Bom, aqui nós chegamos aqui na última alça da última pétala. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, um meio ponto, cinco pontos altos. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Um meio ponto. E um ponto baixo. Aí a gente fechou a última pétala. E vamos terminar também com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente iniciou aqui. Um ponto baixíssimo é aquele que a gente passa por dentro da argolinha e fecha. Fez um ponto baixíssimo, a gente vem, corta a linha, puxa, dá uma apertadinha e vamos arrematar aqui por trás. Então, a gente vem aqui. Tem várias formas de arrematar. Eu gosto de fazer assim. Passo por dentro. Volto com a linha por aqui, por dentro dessa correntinha, aqui desse espacinho. A gente passa umas três, quatro vezes. Vem aqui na outra. Escondendo bem a linha, pra que ela fique bem escondidinha. E aí a gente vai jogando ela pra cá. Ó. Vai dando um jeitinho assim de escondendo a linha, pra ficar bem firme. Dá uma puxadinha por aqui. Puxa a linha aqui. Assim você escondeu bem. E tá firme o seu trabalho. Agora você pode... Cortar. Aqui a mesma coisa. A gente dá uma puxadinha, vai escondendo. Bem, amigos. Aqui a flor finalizada. Se a gente quisesse continuar, a gente vai prosseguindo com pétalas, fazendo as argolinhas aqui por trás. E continuando a mesma coisa, você vai fazer uma flor com quantas carreiras de pétala você quiser. A gente vai fazer essa aqui com duas carreiras. Como sugestão, a gente pode deixar assim mesmo. Ou a gente pode colocar uma meia-pérola. Pegando com cola universal. Ou se não, a gente também pode colocar um rococózinho. Aí vai do gosto. Da pessoa querer usar como sugestão aí uma flor, uma meia-pérola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto